Tchiii... Cara, afinal de contas, as arraias são os melhores peixes de fundo. Olha, nesse vídeo, direto ao ponto, eu vou te provar que, de fato, elas são os melhores peixes de fundo. Afinal de contas, existem controvérsias sobre quais são os melhores peixes para você botar na tua fauna de fundo e povoar ela. Sou Paulo Sérgio, você está no canal Raiz Aquarismo Jumbo. Você chega para cá, vou falar baixinho para você, se inscreve no canal, dar alguma porrada neles no like ali e, ó, vem comigo que eu vou te falar o seguinte. Catfish, arraia, plipteros, outros peixes, olha, sinceramente, eu fiz uma enquete aqui no canal e disparado, não, não foi disparado, vai, foi meio que meme, eu fiz a seguinte pergunta. Qual o melhor peixe de fundo e qual peixe que você prefere? Arraia ou plipteros? E, obviamente, a raia ganhou. Mas por que será que a raia cai tanto no gosto da galera? Por que todo mundo acha que ela é o melhor peixe de fundo, mesmo sabendo que são pouquíssimas montagens que a gente vê com arraias? Aliás, eu tenho até visto algumas arraias legais, eu tenho visto algumas montagens com substrato de arraia, eu vi uma montagem no Instagram, do nosso amigo, acho que é Brenda, é Arraias BR, uma montagem só de Leopold, um Black Tank com um substrato de arraias maravilhoso. Mas o que faz as arraias realmente serem os melhores peixes de fundo? Eu sou Paulo Sérgio, você está no canal Aquarismo Jumbo. Eu falei, 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 e na verdade eu não vou conseguir te provar que aquela tua opinião está certa ou errada, porque afinal de contas, o melhor peixe de fundo é aquele que você vai colocar no teu aquário e vai te fazer bem na tua montagem. Então eu vou te dar benefícios e talvez coisas que a gente poderia ver para melhorar no aquário com e sem arraia, ok? Se você já tem arraia, você sabe que realmente é muito legal você ter um peixe que pelo comprimento do disco, ele já praticamente, ele já toma grande parte do fundo do aquário. E talvez colocando duas ou três arraias, você já vê um substrato já praticamente completo. Uma arraia, dependendo do tamanho que você coloque, ela vai preencher o fundo do seu aquário todo. Mas será que cabe no teu bolso comprar uma arraia? Será que as arraias aí já se popularizaram, já caíram nesse preço? Bom, acho que ainda falta um pouco, né? As arraias não estão com preço ainda tão popular que vão fazer com que qualquer um possa ter. E aliás, também não é um peixe para qualquer um, né? Você precisa ter um aquário que comporte uma arraia, que tenha uma boa profundidade, que tenha uma boa largura. Se você não tiver, você vai precisar ter uma das arraias que são as menores espécies, como as que eu tenho aqui em casa, que são a Wallaceae e a Strix. Mas se você não tem, existem outras opções de fundo. Aliás, a mais popular, deixa eu já dizer para você, se você entrou nesse vídeo achando que eu ia só polemizar e que não ia dizer aquilo, que é o fato que está acontecendo no aquarismo, que sempre acontece, o peixe mais popular de fundo, na verdade, são os catfishes. Sim, cascudos, catfishes como bairros, em geral. Todos os catfishes ali, quando vai de jurupoca, pintado, caixara, pirarara, mandi, todos os catfishes acabam sendo peixes muito comuns para o fundo do aquário e com um preço muito mais acessível. Então, grande parte dos aquaristas tem catfishes no fundo. Aliás, um aquário de jumbo sem catfishes, sinceramente, fica incompleto. Se for um doratidai, se for uma megalodora, uma oxidora, se for uma pterodoras granulosa, como a ladinha aqui, bonitão, aqui do lado com uma platidora braquilesse aqui, é o que é difícil, que fica bem no fundo. Mas as arraias, realmente, elas dão um toque diferenciado realmente no aquário. Elas dão uma sofisticação, que às vezes é aquilo que o aquarista está em busca, de ter um peixe realmente diferenciado, um peixe mais próximo daquela predação que você está acostumado de perceber, uma predação diferenciada. A grande maioria, hoje, das arraias que você consegue colocar no aquário, você tem boas arraias, você tem arraias já aclimatadas, ainda tem um ou outro vendedor que não insiste em mandar bicho com azol, em mandar bicho legal, enfim, em mandar peixe inadequado para você. Ah, Paulo, você não vai falar do polipteros? Cara, eu acho que eu vou falar do polipteros, né? Polipteros, para você fazer uma lotação de fundo, é talvez o peixe mais fácil de você fazer, né? Você já viu várias montagens minhas com vários polipteros, aliás, poucas pessoas lembram disso, mas a grande maioria aqui é jumbista raiz, principalmente você que está aqui me acompanhando há 15 anos no canal Aquarismo Jumbo, você sabe que aqui foi onde você, pela primeira vez no Brasil, viu, adsolve a reprodução de polipteros, né? Então, faz quase 15 anos onde eu mostrei num aquário que eu tinha, muito antes ainda do Tank Buster, né? Um polipteros, é uma fêmea senegalus comum com um macho senegalus albino, né? E eles fazendo ali a desova, e quem vinha por trás da desova comendo os ovinhos? Sim, um jundial albino vinha comendo os ovinhos. E eu consegui isso com tufos de plantas colocando no aquário, e foi um procedimento legal. Eu mandei esse vídeo para o pessoal de Portugal, muita gente me perguntou, teve site gringo que a gente colocou, eu coloquei, o pessoal veio me chamar em box, veio me chamar no privado, e hoje em dia a gente sabe que é muito fácil reproduzir o poliptero, não tem ciência nenhuma, não é nada misterioso, mas a gente sabe quando ele, no momento de desbravar, foi. Assim como reproduzir a raia em aquário, né? Quando a gente fala hoje que a raia é o melhor peixe para você colocar no aquário, há um tempo atrás era ainda um mito muito grande você conseguir reproduzir a raia no aquário. Mas por que que era um mito? Porque na verdade você não tinha, quase ninguém tinha raia, né? E que dirá ter um casal? Quissá ter um casal maduro o suficiente para poder reproduzir. Hoje é muito comum, e é muito comum também ver em aquaristas jumbistas em montagens maravilhosas com filhotes de arraia. Mas o principal motivo que eu vou elencar para você, que dentro do aquarismo jumbo, é importante você valorizar o quanto a raia, ela é o melhor peixe de fundo, é porque com uma arraia, sem precisar de lotação, você pode fazer todo o fundo do teu aquário. A arraia, ela consegue fazer uma função também dentro do aquário. Afinal de contas, quando você faz uma composição do aquário, antigamente tinha um mito, né? Chamavam todos os plecos, todos os loricalidades, todos os cascudos, eram chamados popularmente de limpa-vidro. E as coridoras, os peixes de fundo, principalmente aqueles com a boca voltada para o fundo e que revolviam o fundo, eram chamados popularmente, estou falando há muitos anos atrás, tá, galera? De limpa-fundo. Então era muito comum você chegar em lojas de aquário e você ver o cascudo escrito assim, limpa-vidro. E nas coridoras você ter o limpa-fundo. Apesar disso ser errôneo, apesar da gente saber que as coridoras não se alimentam de fezes e que os cascudos não se alimentam somente de algas que estão no aquário, de alguma maneira, sim, isso nos faz pensar que os peixes exercem determinadas funções na sua montagem. Como, por exemplo, as arraias, elas com aquela coisa de, ó, aqui, ó, com isso aqui de ficar, ó, eu não sei se você está conseguindo ver o vídeo, tá, que eu estou com a câmera meio próxima, mas isso de ficar chafordando o fundo, ela faz com que você não precise fazer, por exemplo, aquela sifonagem, que é normal de, se você ia fazer antigamente, você pensar em aquários e tal, um aquário com areia, ela vai estar sempre chafordando o fundo, fazendo com que os detritos e que as partículas maiores sejam absorvidas pelo teu sistema de filtragem, melhorando em muito o sistema do teu aquário. Então, isso é uma função que esse peixe pode exercer no seu aquário. E os peixes, sim, gente, podem, na tua montagem de jumbo, exercer determinadas funções. Lógico que você não acredita que um cascudo vai se alimentar apenas do limbo que vai se criar no aquário, mas, obviamente, você sabe que ter um cascudo no aquário te ajuda muito em manter a certo nível de limpeza no teu aquário, principalmente se for um bom cascudo, um bom cascudo comedor de algas. E, normalmente, os bons cascudos comedores de algas são os mais simples, os mais baratos, aqueles que você consegue achar com mais facilidade nas lojas. Voltando aqui à importância que uma raia pode ter e por que elas são os animais mais importantes, aí, desculpa, aí eu vou ter que falar um pouquinho do quanto elas revolucionaram o aquarismo jumbo pelo mundo. Então, é um peixe que, nitidamente, os melhores exemplares são originados das matrizes do Brasil. Lá fora, os caras brincaram de reproduzir esses animais. Fizeram, cara, tudo que tu imaginar de hibridismo, de mistura, de etc., de albinismo, de etc., com N spots, com N modelos, mas são peixes que, junto com as aruanãs, mas aí a gente tem que falar não só da nossa Sílvia, mas das aruanãs asiáticas, são grandes ícones do aquarismo jumbo, são grandes ícones dos jumbos. São peixes que realmente chegam a valer algumas centenas de milhares de dólares e, às vezes, de reais aqui no Brasil, principalmente os exemplares albinos. Começaram a aparecer alguns exemplares aqui, alguns importadores tomaram coragem, incentivados por você, aquarista, que acredita no aquarismo, trouxeram esses peixes para cá e aquele cara que sabe o valor de um animal desse investiu. E quem sabe a gente não tenha criadores aqui no Brasil que comecem não só a fazer isso, mas, assim como os criadores começaram a fazer alguns anos atrás, alguns anos, eu posso dizer, um, dois anos atrás, a gente teve um derrame, mais ou menos um ano e meio atrás, dois, tivemos um derrame de arraias legalizadas, oriundas de criatório, aqui no Brasil. Foram muitas jabuti, muitas leopolds, arraias lindíssimas, arraias maravilhosas, microchipadas, nascidas em cativeiro aqui no Brasil. E você, o que acha? Você acha que ainda tem espaço para que a gente tenha mais criadores aqui no Brasil? Você acha que o hobby precisa crescer mais? Você acha que a gente tinha que reproduzir mais espécies aqui no Brasil? Essas espécies de fundo? Como é que anda a reprodução de polipteros? Olha, cara, tem muito, mas tem muito criatório, tem muito, tem muito, cara, tem muito aquicultor ornamental forte lá em cima, no Nordeste, reproduzindo polipteros. Tem alguns robistas também produzindo, em uma pequena escala também, alimentando o mercado, isso é muito importante, mas, cara, em escala comercial, já tem, em escala comercial, já estão reproduzindo polipteros aqui no Brasil, já tem pedido de matriz, olha, um grande, mas um grande dono de aquicultura lá no Nordeste, que me perguntou, Paulo, você consegue um arnate pente para mim? Estou precisando de um janeiro. Então, a gente está precisando popularizar, porque os peixes ainda chegam aqui no Brasil num valor um tanto quanto caro, ou seja, a dolarização atrapalha um pouco as importações ainda, ainda são peixes relativamente caros, e posso dizer para você, a gente ainda tem muito para crescer e muito para baratear nesse nosso hobby. Enfim, eu falei, mas deixa eu deixar claro para você, apesar de eu ter colocado a enquete e estar falando com um pouco de base e te dizer que eu ia te provar que é a raia, olha, eu adoro as arraias, eu fiz a primeira montagem no Brasil provando que é possível fazer uma lotação de arraias para o TV Aquarismo Jumbo episódio 4. Mas eu tenho que deixar claro para você, cara, meu coração está aqui, filho, nos catfish. Eu gosto muito das arraias, são peixes que tem mais de 10 anos aqui em aquário, aqui em casa, mas meu coração mora aqui, doratida e catfish. Cara, eu gosto muito dessa família, gosto muito desses peixes, adoro o Polipteros, senti muito quando tirei o Dragon daqui, vendi ele, resolvi vender, eu recebi uma proposta bacana no peixe, resolvi vender o Dragon, estou pensando em trazer de novo um Polipteros para cá, afinal de contas, o que você quer ver aqui no Tank Buster? Fala, porque o Tank Buster só tem peixes da Tank Buster Fish. Se você quiser o contato, chama aqui, está no contato aqui, chama o Fernandinho da Tank Buster, aquele aquarismo jogo na veia. Valeu, galera, foi aquele vídeo direto ao ponto, você tem gostado muito, estou adorando os comentários que vocês têm deixado para mim, isso tem me dado mais energia para fazer mais vídeos. Cara, voltei com tudo, voltei a me animar de fazer vídeo, eu gosto de fazer vídeo quando me dá na telha, quando me dá no coração. Aliás, tem me dado muito na telha, e aliás, obrigado, valeu, porrada nele, estamos juntos, curte aí o Tank Buster. Obrigado.